Olá gente, tudo bom? Começando mais um vlog aqui no canal e no vídeo de hoje vocês vão ficar um dia inteiro comigo e vamos acompanhar como vai ser retirar a minha estrança. Sim. E por que que eu vim aqui já com o Lano Thiago? Por que ele vai me ajudar nessa missão? Porque eu vou usar essas duas medidas aqui para ficar. Ai gente, confesso. Um detalhe, um detalhe, hoje é terça-feira também, o dia que a gente faz compras e vim andando e a Camila falou, Thiago, só esquecemos de um detalhe. Cadê a tesoura? Cadê a tesoura? Para cortar a tesoura. Temos duas tesouras aqui dentro de casa, uma está com um lado quebrado e a outra está ceda. Você vai dar bom? Não sabemos. Vamos viver ao longo do dia. E hoje também terça-feira é dia de produção, né? E na verdade eu vou retirar as tranças exatamente para isso, para poder gravar um conteúdo. E eu já estou há muito tempo com as tranças, essa foi a vez que eu fiquei mais tempo. E aí gente, resumindo, eu estou há 24 dias com as tranças, foi o tempo que eu mais fiquei com tranças. Ela já se encontra frouxa, ó, isso nunca aconteceu. Porém foi uma experiência muito legal e confesso para vocês que assim, eu já estava enjoada de me ver apenas com esse visual, sabe? Eu gosto muito de mudar. Toda semana eu estou com um cabelo diferente, mesmo não modificando, né, em questão de tonalidade, né, cortes. Eu tenho essa versatilidade de uma semana estar com o meu cabelo natural, na outra semana estar com uma escova. E aí eu faço penteados, eu coloco rabos, enfim. Eu gosto de modificar, né, tá sempre assim, mudando. E foram assim, longos 24 dias. Porém, eu aproveitei bastante, né, eu viajei com as tranças. Para quem não acompanhou aqui o vlog da viagem, nós fomos para a Bahia. Tá tudo linkado aqui, ó, vou deixar aqui no card. E agora partiu, né, remover essas tranças. Deixa eu aqui em busca da tesoura, né. Tiago, onde está a tesoura? Olha aqui. Provavelmente está nessa gaveta aqui. Que é a gaveta onde nós guardamos todas as nossas utilidades. Olha o estado. Tem outra? Tem que estar cega. Aqui, aqui, aqui. Gente, essa tesourinha aqui, ela é muito antiga. Ela é da época da escola. Minha mãe está aqui hoje também. Já está aqui. Essa aqui, lembra? Transparente? Você lembra? É, porque eu pude muita memória. Gente, sério, ela é muito antiga. E ela que veio me ajudar para cortar as tranças. É a casa da minha mãe. Nas outras vezes que eu usei trança, quem removeu foi minha mãe. Porque logo em seguida eu fazia uma hidratação e fazia escova. Lembra, mãe? É, mas essa... Deixa eu ir para cá por causa da luz. Essa tesoura vai funcionar, criança? Aqui, ó. Vai cortar a cabeça. Palhaço. E é isso. Vai funcionar? Será que vai dar bom? Pô, ponta. É melhor com a tesourinha de unha. Não, mas nem tem tesourinha de unha. Eu vou cortar aqui as pontas e aí depois eu vou desmanchando. Vai dar bom, vai dar bom. É isso, gente. Toda terça-feira minha mãe vem aqui em casa, faz as nossas marmitex. Olha aqui as frutas, os legumes. E é isso. E é isso. Tá rolando. Vim aqui para cima, para o estúdio, para poder tirar. Eu acho que vai ser bem tranquilo. É a segunda vez que eu fiz esse modelo. Eu nem lembro como é que foi da outra vez. Da outra vez foi. Botou na quarta, tirou na segunda. Nossa, da outra vez, gente. Olha, assim, eu tive um trabalho para fazer e aí eu botei em uma semana e tirei na outra. Fiquei arrasada. Peraí, tá muito claro. E agora também. Não, agora... Foi mais flexível porque a gente conversou com a marca, mas praticamente tem marcas que tem que envolvam o cabelo, mas a marca... Verdade. Peraí. Então não sei por onde começar, né? Eu acho que vou começar aqui por baixo. Eu acho que vou começar aqui por baixo. Olha ela! Sem trança, gente. Olha para o cabelinho. Olha para o cabelinho. Tiago está aqui ajudando. Agora só falta a parte da Nago. Está sendo super rápido. Estamos aqui, o quê, irmã? Tem 40 minutos? Não, tem nem 20 minutos, irmã. O que é isso? Porque ela já tem 20 minutos? Não, não tem, não. Não tem. Eu e Tiago ficam muito sempre brigando com a hora, né? Não, não tem por cansar por causa do que eu não tenho porque quando eu fui pegar... São 10h45 da manhã. A banqueta ali fora, eu vi era 10h25. Ah, tá. A gente fez só um... Eu tinha feito só três, pô. Ah, então está de boa. Está muito rápido. Olha, gente, estou aqui pensando o que eu vou fazer no meu cabelo, né? Qual vai ser o tratamento? Acho que eu vou fazer uma reconstrução, né? Vou usar produtos para reconstruir os fios, porque ficou alguns dias, né? Aqui, guardadinho. E olha, os fios caindo. Dá para ver? Nem dá para ver. Super normal, gente, isso acontecer. Porque o nosso cabelo cai em média 100 fios por dia, se eu não me engano. Corrige aí, que a gente bota aí. Por dia? 100 fios por dia? Não é, por dia, por semana. Por dia, eu acho. 100 fios, 100 vezes 24, gente. Não sei, calcula aí, calcula aí, gente. Vai, Camila. Matemática. Ah, eu sei. Ó, então, está caindo os fios. 2.000 e... Eu não sou boa em matemática, gente. Eu não sou boa em matemática, só para gastar dinheiro. Ai, eu sou boa. Eu não sou boa. Quem tem um amigo, tem tudo. Quem tem... A gente só sabe essa parte da música, né? É. Fala aí, querido, você com sua mãe. O quê? O que aconteceu com a sua unha? Ai, é, gente. Se olha, minha unha saiu o esmalte todo. Ó, as pontinhas que eu estou tirando as tranças. Não sei porquê, acho que eu atrito. Também tem resíduo, né? De produto. Isso, é. Do gel, né? Pra poder deixar bem apertadinho. E olha que eu lavei, hein? Mas sempre fica. Estamos aqui, finalizando. Daqui a pouco eu vou lá embaixo pegar o produto pra lavar. Vocês já viram onde fica meus produtos de cabelo? Acho que eu nunca compartilhei aqui no YouTube. Só lá no Instagram. Vou compartilhar com vocês. Nunca compartilhou, não? Aqui, não. Ah, sim. Quando fizemos a mudança, não? Que a gente falou que ia ficar lá. A mudança, mas não agora, né? Como se encontra. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Olha onde está os meus produtos. Gente, fica aqui na área. Aqui tem alguns sapatos. E aí aqui do lado, ó. Tem todos os meus produtos de cabelo. Ó, eles ficam todos aqui. Ai, eu amo essa linha da Dabelly. Mas não vou usar ela hoje não, porque ela é de nutrição. E aí, eu pensei em usar... Essa aqui não, cadê? Color Motion. Essa aqui, ó. Da Vela. Que é poder de três e reconstrói os fios. Mas cadê os outros produtos? Às vezes o Thiago vem aqui e coloca tudo aleatório, sabe? Eu tenho que ficar procurando, ó. Ó, esse aqui. Condicionador. E o shampoo. Tá aqui atrás. Ó. Então eu vou usar essa linha. E na próxima semana, talvez eu faça uma hidratação, uma reconstrução. Mas só pra compartilhar com vocês, ó. Que fica tudo aqui. Minha lojinha. Antes de lavar, eu resolvi fazer um pré-shampoo. E aí, eu utilizei o Multi. E deixa eu compartilhar com vocês a quantidade de cabelo que caiu, ó. Os fios solto. Eu achei uma quantidade ok. E das outras vezes que eu coloquei trança, que eu ainda alisava o cabelo, o cabelo caía muito mais, gente. Então, assim, há uma diferença, sim. Eu estava ansiosa para ver esse momento, sabe? E tirar essa dúvida se ia soltar muito fios e tudo mais. E olha que eu fiquei bem mais tempo. E agora eu vou lavar e aí volto pra poder finalizar. E vocês acompanharam um pouquinho do nosso dia de produção. Prontinho, gente. Finalizei o cabelo. Eu tinha esquecido o rolê que é pra finalizar. Porque, confesso que, assim, tranças é muito prático. Você já acorda e tá pronta. Mas, olha, esse é o resultado após o tratamento, né? Após lavar com shampoo, hidratar, passar condicionador. Eu deixei agir a hidratação uns 15 minutos. 15 a 20. Eu não lembro muito bem. Até porque eu desembarassei, né? E agora finalizei. Então eu vou aguardar, provavelmente, assim, até o tempo de eu almoçar. Porque eu estou indo fazer isso agora, porque eu estou cheia de fome. Até voltar e gravar os conteúdos, ele não vai ter secado 100%. Então eu vou contar com a ajuda do secador. Mas agora eu vou almoçar, gente, porque eu estou cheia de fome. Como eu falei, eu tinha esquecido o rolê que é pra lavar, hidratar, finalizar o cabelo. Agora são que horas? São 1h07. E eu vou comer. Ui, tá escuro aqui? Nessa hora a gente tem o hábito de fechar a cortina por causa do sol. Aí fica escuro. E enquanto isso, a Marguerite segue aqui. Fazendo nosso amiguinho. O que temos hoje? Estrogonofe. Gente, um fato sobre mim. Eu amo estrogonofe e farofa. Fala, nisso tem uma farofa. Cadê a farofa? Tem uma farofinha aqui, ó. Do final de semana. Vou comer com estrogonofe. Um combo perfeito. O que? Salada não. É, vou fazer uma saladinha. Terminei de almoçar, gente. Já descansei uns 10 minutinhos, 10 a 20. Agora eu vou escovar o meu dance no nosso banheiro. Que, por sinal, tem vídeo aqui no canal. Se você ainda não viu, vai lá conferir, gente. Olha essa iluminação. Ai, tá tudo. Tá muito lindo, olha. Aqui tem os produtos que eu uso na minha rotina, né? Tem aqui também. Agora, pra estipar o dente, vou usar minha escova elétrica. Ai, tá tudo. Ó, nosso espelhinho aqui. E partiu gravar vídeos. Hoje nós vamos gravar um vídeo de maquiagem pro YouTube também. Acredito que ele já vai estar no ar. Então, vou deixar ele linkado aqui no card pra vocês irem conferir. Com dicas para iniciantes. Como você não errar aí na hora de escolher os produtos. Tá muito, muito legal. Bagunça. Por trás das câmeras. Thiago tá arrumando cenário. Isso vai ser o nosso cenário. Tá refletindo. Nesse exato momento, vamos começar a gravar um vídeo de maquiagem. Camila já falou, mas vamos lá. Vou fazer um resumo aqui. Porque a gente tá usando essa câmera aqui que eu estou gravando. Que é a G7X, tá? E essa daqui é a Sony 6400. Que é uma nova câmera. Por sinal, ela é muito boa. Vem com essa lente aqui, ó. Que é de 600 milímetros. E ela desfoca bastante. Assim, desfoca muito mais que essa G7. Então, se surge alguma dúvida, Sony. Tá bom? E colocamos aqui um microfone. Pra poder captar o som melhor. E o restante, luz do dia. Luz do dia aqui, ó. Curtindo. E vamos embora começar as gravações. Um spoiler do que tá acontecendo aqui, ó. Pra você que é iniciante de maquiagem. Clica aqui no card e assista esse vídeo. Não cometa mais esse erro. Certo, Camila? Correto. Vai lá. Agora, vamos trocar a lente. Gravamos com a outra, com a de 16. Agora, vamos usar essa de 25. 25 essa? Deixa eu confirmar aqui. Isso mesmo, 25. Aqui, ó. Que aí vai ter outra imagem totalmente diferente. Deixa eu colocar aqui. Agora, temos essa cena mais próxima. Tá bem focada. Vamos pegar o foco. Não tá pegando o foco. Tá refletindo muito aqui. Finalizei a gravação da make. Agora, gente, eu vou secar o meu cabelo, ó. Que eu não sequei pra fazer esse vídeo de make, não. Deixei ele assim, secando natural por enquanto. Mas agora eu vou bater o secador. Pra secar mais. Olha, gente. Esse é o resultado. Ficou mara, né? Ó, aqui na luz do sol. Cadê? Ih, gente. Cadê o sol? Ó. Cabelo tá brilhoso, né? Hidratado. Ficou mara. Mara, mara. Mas deixa eu fazer um pequeno desabafo aqui com vocês. Olha, essa vida de criador de conteúdo não é fácil, não. Tem gente que acha que é fácil. Essa semana, principalmente, eu tô numa semana de TPM. Então, assim, a minha vontade é só ficar à toa, sabe? Só procrastinar. Mas estou aqui, pleníssima, produzida. Gravei conteúdo, sim. Afinal, esse é meu trabalho, né? Meu compromisso diário. É, mas que às vezes dá vontade. Bate aquela vontadezinha. Mas como eu sou uma pessoa muito responsável, ao mesmo tempo eu me cobro demais, eu prefiro seguir fazendo meus compromissos. Mas agora mesmo, já sentei aqui, ó, no meu sofazinho e tô aqui. De boas, ó. Finalizei o cabelo. Provavelmente agora eu vou aparecer lá pelo Instagram, né? Vou fazer o meu... Ah, eu tenho que fotografar também uma ideia de post que eu tenho pra fazer lá pro Insta. E um videozinho pra postar lá no Reels. E é isso. Esse é o meu dia. É um dia comigo bem na real. Vocês gostam, né, desse estilo de vídeo. E esses dias eu tava assistindo aqui no canal, né, aqui no YouTube, que eu dei uma pausa de fazer, tipo, vlog a semana inteira. Vocês lembram dos vídeos onde eu gravava a minha semana inteira? Tipo, segunda, terça, quarta. Vocês gostam desse estilo de vídeo? Comente aqui embaixo. Deixa aí nos comentários, tá bom? Pra mim poder saber. Olha só, olha só. Go to war. A gente tá fazendo um solzinho, meroto no inverno. Agora o Thiago vai tirar a pausa dele de descanso. Conte como que funciona essa pausa. Tô fazendo um processo que eu fico muito agitado durante o dia todo trabalhando. Aí eu tô me permitindo tirar o horário de almoço. Sim. E dar umas pausas de 15 a 20 minutos no dia pra poder se desligar totalmente. Não pensar em nada, mexer em telefone, tá tocando aqui. Eu vou desligar na internet, vou desligar tudo. São cinco horas. E vou ficar aqui uns 20 minutos desligado. Aí depois eu volto fazer minhas tarefas. Isso aí. O que normalmente acontece no trabalho, né? Tipo, esse horário, você tem uma pausa do... Ah, muito difícil. Uma rotina. É, depende do trabalho. Depende do local. Horário de almoço, depois dar uma pausa pro café. É, mas sendo empreendedor... O que você tá comendo o quê? Biscotinho. Mas sendo empreendedor, você não tem isso. É. Aqui, mas... A nossa flexibilidade de trabalho é diferente. Porque somos empreendedores, mas trabalham com digital. Eu fiz, aconteceu, tá lá, apostou. Mas não, a gente tá sempre novo, novo, quero mais. É, agora mesmo. Acabei de fazer uma postagem. Vou ver aqui as notificações. Agora, coisa nova. Eu tava querendo sempre... Tem que fazer coisa pra próxima semana, né? E pra amanhã, porque de amanhã já tá pronto. É pra próxima semana, ou pro próximo mês. Sim, e ao mesmo tempo só depende da gente também, né? Depende de nós. Eu falei que, tipo, você tá na semana de TPM, e aí você deixa eu fico procrastinando. É, eu não. E eu tenho que me permitir parar de fazer as coisas. É, mas eu falei pra elas também que eu tô bem responsável, assim. Então, você sempre foi responsável. Mas se você chegou até aqui, meu, todo mundo tem esse momento de não querer fazer nada. E é normal, ninguém gosta de trabalhar. Vamos ser sincero. Eu gosto de resolver problemas, eu gosto de dinheiro. Verdade. Então é isso. Gosto de resolver problemas? É. Eu gosto de resolver problemas. Ah, que eu gosto de solução, né? Solução. Eu gosto de solução, isso aí. Exatamente. Ai, ai, vou lá embaixo, minha mãe fez o bolinho, né? Vai lá, mostra lá como que tá a geladeira lotadona lá. De quentinhas? Não tá cabendo? Ai, tem que comprar uma geladeira maior, então. Agora, final da tarde, a minha mãe, ela já encerrou os pedos e esse. Eu amo. Eu amo porque assim a gente pode ter intimidade, né? Coisa mais nem tanto, nem tanto. Agora tá aqui só no bolinho. Cadê o bolinho? Tá pronto já? Pode abrir? Ou vai solar? Pode. Tá ligado. Ah, tá. Tiago falou que nem teve espaço direito na geladeira. Caraca, vai ter esse crentinha, gente. Isso aqui é vida muito prática pro nosso dia a dia. E, Tiago, a gente vivia de fast food, gente. A gente só comia besteira. Quando dá tempo. Aí minha mãe veio pra salvar essa vida. O anjinho, o anjinho, o anjinho. A toquinha dela, a toquinha dela. Você salvou a toquinha e tudo. Arrasou. Gente, agora são sete horas da noite e eu vou começar a me desmontar. E agora temos essa luz maravilhosa. Já falei isso hoje, né? Mas deixa eu compartilhar com vocês. Peraí. Então, nesse banheiro aqui do nosso quarto, né? Do suíte. Eu deixo tudo que eu uso no meu dia a dia. Algo bem prático, assim. Pra ir lá, remover minha maquiagem. Engenharia a minha pele. E isso é bom e é ruim. Por quê? É bom. Que, enfim, eu não deixo de fazer minha rotina. Mas é ruim, gente. Porque, assim, bate uma preguiça, por exemplo, de ir lá na minha penteadeira e guardar os meus cílios. Então, aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês o que eu tenho. Olha isso aqui. Tá vendo? Isso aqui é cílios. Que eu tiro e depois eu não levo lá pra cima de novo. E aí vai ficando aqui. Vai ficando, vai ficando. E... É isso. Vou tirar aqui meus acessórios. Meus bijus. Lá da Arrasou Biju. Acessório é vida, né, gente? Dá um up no look. E aí vou começar passando um cleizinho óleo pra remover essa maquiagem. Ó. Vou usar esse daqui da Salve. Que eu tô usando na minha rotina aqui embaixo. Tô gostando bastante. Deixa eu prender com o cabelo agora. E agora tem cabelo de novo. Deixa eu pegar um lápis, peraí. Vou botar aqui um arquinho. E vou começar. Cleizinho óleo é vida, né? Ó. Remove toda a maquiagem. Derrete tudo. Eu amo. Ah, peraí. Antes de lavar eu vou pegar ali o sabonete também. Eu uso esse sabonete aqui. Que na verdade é um limpador facial também da Salve. Eu deixei esses produtos da Salve pra usar aqui embaixo. E eu tô curtindo bastante. Esse limpador ele fica até ali no box. Que aí durante o banho mesmo eu já limpo. Então agora eu vou tirar a make. E prontinho, gente. Removi a minha make. Agora eu vou tomar um banho. Esse foi o vlog de hoje. Assim, vou encerrar por aqui. Porque eu quis compartilhar um pouquinho do meu dia a dia. Então o Thiago agora ele foi fazer o funcional dele lá na praia. Mas comente aqui embaixo se vocês gostam de acompanhar, assim, o meu dia específico. Ou preferem quando nós dois, né? Estamos aqui compartilhando com vocês, tá bom? Que eu vou adorar saber. Porque aí voltamos em um próximo vlog, tá bom? Se gostou deixa aquele like. Se inscreva aqui no canal pra conferir mais vídeos. É isso. Um beijo e tchau!